Durante uma assembleia geral com os filiados do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Tocantins, os trabalhadores do transporte urbano coletivo da capital decidiram, em maioria, pela paralisação do serviço. A assembleia é deliberada pelos associados, a gente tem que ter no mínimo 51% de aprovação. Então, sendo aprovado, aí tem os prazos legais para comunicar os órgãos, dar o prazo de 72 horas, comunicar a população. Inclusive, a gente agradece a televisão que está sendo informada para a população, que a população, nesse caso, é bastante prejudicada numa paralisação. É coisas que a gente não quer, é fazer uma paralisação. Infelizmente, está chegando ao ponto que não é bom para ninguém. Não é bom para o trabalhador, não é bom para as empresas, não é bom para a comunidade, no geral, dos passageiros. Mas, infelizmente, está a ponto de acontecer isso. Então, tendo o prazo legal, provavelmente, na próxima segunda-feira, dia 27, a paralisação será feita na frente da garagem. A decisão de paralisar foi tomada por motivos relacionados aos salários dos motoristas. A categoria já tinha tentado outras formas de negociação. Devido a gente já ter duas datas bases vencidas, 2020, 2021, 2021 e 2022, e já ter esgotado todos os meios de negociação administrativa, e não ter êxito nem com o sindicato patronal Setúr, nem com a prefeitura também, que a prefeitura fez uma promessa de um repasse. Só que o processo está muito lento e a categoria não quer esperar mais. Já está cansado, duas datas bases sem reajuste, significa três anos sem reajuste. Então, o pessoal já está cansado, está precisando, a cesta básica aumentou muito, e a categoria não está tendo condição de sobreviver, sustentar sua família com um salário que está há quase três anos sem reajuste. Mas essa paralisação não vai ser total, pelo menos 30% da frota de ônibus do transporte coletivo aqui da capital vai continuar funcionando para atender a demanda da população, já que se trata de um serviço essencial. A assembleia hoje aqui é deliberar a paralisação, mas no decorrer da paralisação é que vai ter as negociações e tudo vai ser colocado em pauta na hora que o Setúrbe resolver convidar o sindicato laboral para poder negociar. Aí essas pautas vão ser todas apresentadas, que é reajuste salarial, condições de trabalho, outros benefícios também que tem na convenção para ser reajustado também. Então, vamos lá.